Gente, a XRP, para variar, voltou a estressar a base dessa cunha triangularizada que está alincando todos esses fundos ascendentes. A agulhada dessa madrugada fez a mínima em 0,592, que ficou fortemente ascendente em relação à agulhada de 4 de dezembro, que bateu 0,582, que por sua vez ficou fortemente ascendente em relação à agulhada do dia 21 de novembro, que bateu 0,572. Os fundos ascendentes, topos descendentes, travou aqui o corpo real na base da nuvem, na projeção à nebulosidade, apesar de ter perdido bastante espessura, se mantém esverdeada, o que denota que apesar da violência de toda essa acumulação triangularizada, os compradores ainda estão no controle da XRP, que em algum momento vai explodir num pump espasmódico em direção a algo próximo de 1 dólar. Daqui a pouco eu volto, vou fazer XMR, Binance Coin, Atom, que voltou para um patamar acima de 11 dólares, chegou a agulhar para 10 dólares e pouco nessa madrugada, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.